Pênalti. Central do apito analisa o toque da mão de Léo Pereira na final entre Corinthians e Flamengo. A polêmica aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo da primeira decisão da Copa do Brasil. O empate sem gols entre Corinthians e Flamengo na primeira final da Copa do Brasil na quarta-feira na Neoquímica Arena teve uma jogada polêmica, onde o time da casa pediu pênalti. Fiquei curiosa pra saber sua opinião, você acha que foi pênalti ou a bola bateu no braço sem ter intenção de bloqueio? Deixe sua opinião lá nos comentários e também deixe seu like. Aos 36 minutos do segundo tempo, em uma disputa entre Léo Pereira e Yuri Alberto na área, a bola atingiu a mão do zagueiro do Flamengo. Após checagem, o VAR concluiu que não houve violação das regras e ordenou que o jogo continuasse. Durante a partida transmitida pela TV Globo, o comentarista Sálvio Spínola Fagundes Filho, da central do apito, disse que o árbitro acertou em não marcar pênalti. Pra mim, Léo está em movimento natural. Movimentos para retirar o braço, não para bloquear. Tem um ombro baixo e movimento natural. Sandro Meira Risse, que comentou a partida no Sport TV, teve uma interpretação diferente. O braço está longe do corpo. Isso obviamente não é uma mão deliberada, mas o braço está longe do corpo. À medida que o espaço se expande, a bola atinge o braço. Foi pênalti claro pra mim. A final da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Mais cedo, o Corinthians voltou a campo no Brasileirão de sábado, contra o Goiás e fora de casa. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. Calma que ainda tem muito mais notícias pra você. Vai aparecer agora um vídeo e uma playlist. Vai lá!